Oi, pessoal! Antes de eu começar o passo a passo desse biquinho aqui, que você pode fazer em toalha, em pano de prato. Essa aqui é uma toalha de rosto, ela tem 39 cm, talvez 40, né? Porque o pano, ele encolhe, né? Depois que costura. Nesse aqui eu usei a linha 295 e usei uma agulha 1,75 mm e usei essa aqui pra gente furar aqui, certo? Então, cada motivinho desse aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, pra eu fazer essa toalhinha aqui, ela coube 4 motivos desse aqui. Mas eu fiz o seguinte, eu terminei de fazer o primeiro motivo e medi. Ele deu 9,5 cm. Ele pode dar mais dependendo do espaço que você tem pra usar, certo? Ele pode dar até 10 cm, ó, certo? E pode dar até mais, depende, porque aí você vai enlarguecer aqui o espacinho, né? Quando eu terminei de fazer essa primeira pecinha aqui, que eu medi assim, ó. Que eu vi que ela deu 9,5 cm. Aí, eu já fui medindo aqui, ó. Eu coloquei aqui de novo, ó, no finalzinho dela, ó. Nesse último motivinho dessa aqui. E aí, eu peguei e medi aqui, ó. E marquei com uma caneta. Só que aqui eu não vou marcar. Marquei com uma canetinha, tô dando só o exemplo. Certo? Aí, terminei de fazer essa. Quando eu medi essa daqui, eu já medi a próxima, né? Eu já deixei essa medida, essa medida e essa outra medida. Então, eu coloquei a fita métrica aqui novamente no início. Medi novamente, ó. Aqui, marquei, né? Fui pra outra, marquei do mesmo jeito que eu marquei essas duas e deixei já marcadinho. Pra eu ir só fazendo e sabendo onde eu ia começar e finalizar. Cada motivinho desse. Então, quando começar o passo a passo, você vai entender. Então, vamos para o passo a passo? Então, pessoal, eu vou usar esse pedacinho de pano. Você me acredita que eu já fiz duas vezes e a câmera não filmou. Mas agora, dessa vez, ela vai filmar. Então, ó. Eu vou começar... Já bem aqui. Eu já nem vou furar, porque o meu paninho já tá todo furado. Pronto. Eu vou prender aqui, ó. A linha. Assim. E aí, eu vou fazer três correntinhas, certo? Vou laçar a agulha duas vezes. É que vizinho a esse pontinho aqui, eu vou fazer um ponto alto alongado, ó. Aí, eu faço quatro correntinhas. Três e quatro. E aí, eu vou me basear aqui, ó. Eu posso trazer ele pra cá? Posso. Posso deixar assim? Não, não posso. Então, ó. Deixar esse espacinho mais ou menos assim, ó. Ele nem pode ficar muito junto e nem pode ficar muito longe. Pronto. Fiz isso, prendi. E eu já virei. Agora, eu vou fazer três correntinhas, ó. É... Vou laçar a agulha duas vezes. E vou fazer cinco pontos altos alongados aqui dentro desse espacinho aqui. Com as três correntinhas que nós subimos, fica igual a seis. Tenho quatro. Um, dois, três, quatro. Cinco. E seis. Assim é bom porque ele fica durinho, ele não fica molenga, né? Se a gente fizer aquele ponto alto normal. E agora, eu viro. Tanto faz você virar assim, como virar assim. Eu gosto de virar pra esse lado, assim, ó. Agora, nós vamos fazer nove correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Aí, nós vamos aqui, bem nesse segundo pontinho aqui, ó. E a gente faz um ponto baixo. Aí, a gente faz três, quatro correntinhas. E aí, a gente prende bem aqui, ó. Agora, nós vamos fazer quatro correntinhas novamente. Uma, duas, três, quatro. Vamos medir um espacinho aqui, ó, assim. Aqui. E aí, vira novamente. E vamos fazer novamente um motivinho de seis pontos. Alto duplos, né? Feito. Quatro, cinco e seis. Agora, nós vamos fazer quatro correntinhas. E aí, nós vamos prender aqui, ó. Ó, nós estamos assim. Vira. Agora, nós vamos fazer uma, duas correntinhas. E vamos fazer um picôzinho aqui. Nós vamos chamar esse motivinho aqui de picô. Fiz um ponto alto. Laço mais uma vez. Faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. E prendo aqui, ó. Depois disso, nós vamos fazer nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. E aí, nós vamos prender aqui, nesse mesmo lugar, ó. Pronto, ó. Agora, nós vamos fazer quatro correntinhas. Vamos prender... Aqui, ó. No segundo pontinho, com o ponto baixo. Vamos fazer nove correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E aí, vamos prender... Não, desculpa, gente. Exagerei aqui. É aqui, ó. No primeiro pontinho, a gente prende, ó. Agora, que a gente faz as nove correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. E aí, a gente prende no segundo pontinho aqui, ó. Certo? Faz quatro correntinhas. Prende bem aqui, ó. Agora, nós vamos fazer quatro correntinhas. Fiz as quatro correntinhas e agora eu vou pregar aqui no pano, ó. Com o ponto baixo. Vou virar. Faço três correntinhas e aí vamos fazer um motivinho de seis, ó. Igual a esse. Pessoal, terminei de fazer os seis pontinhos aqui e agora eu vou fazer quatro correntinhas, ó. Agora, nós vamos juntar. Três, quatro. Agora, nós vamos pegar, ó, esses arcos grandes que a gente fez e vamos juntar. Uma, duas, três, quatro. Esse outro aqui, ó. Juntamos. Vira. Vamos fazer um picôzinho. Duas correntinhas. Prende aqui. Agora, vamos fazer nove correntinhas. Feito as nove correntinhas, nós vamos prender aqui no mesmo lugar, ó. Gente, eu vou desligando pra não prolongar muito o vídeo, tá? Pronto. Ela ficou assim, ó. Agora, eu vou fazer quatro correntinhas. Vou vir aqui, ó. E vou prender com ponto baixo. E vou fazer nove correntinhas. Eu vou prender aqui, ó. Do jeito que eu fiz na anterior. Agora, eu vou fazer um, dois, três, quatro correntinhas. E aí, eu vou pra cá, ó. Esse pontinho aqui, ó. Primeiro ponto. Vou fazer nove correntinhas. E vou prender aqui nesse segundo pontinho aqui, ó. Com ponto baixo. Quatro correntinhas. Vou vir aqui, ó. Vou prender com ponto baixo. Estamos assim. Quatro correntinhas. Vou prender no pano. Vou virar. Faço as três correntinhas. E vamos fazer o motivinho de seis pontos. Contado com essas três correntinhas que nós subimos e mais cinco é igual a seis. Né? Sim. Fiz os seis pontinhos. Agora, eu vou fazer as quatro correntinhas, ó. Uma, duas, três e quatro. Sem laçar a agulha, vamos juntar, ó. Uma, duas, três, quatro. Vamos juntar aqui, ó. Estamos assim. Agora, eu viro. Vou fazer novamente o picôzinho. Todo mundo já sabe fazer o picôzinho, né? Fiz esse picôzinho. Nove correntinhas. E vamos prender aqui, ó. Com ponto baixo. Quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Prende aqui, ó. Quatro correntinhas. Prende nesse próximo aqui. Depois que prender, faz os nove pontos e faz esse arquinho. Terminei de fazer o arquinho. Fiz quatro correntinhas. Quatro correntinhas. E aqui, ó. Eu vou prender ela bem aqui, ó. Aí, eu faço nove correntinhas novamente. Prendo aqui no segundo ponto com ponto baixo. Faço quatro correntinhas. Faço quatro correntinhas. Prendo bem aqui. Faço quatro correntinhas e prendo no pano. Estamos assim. Fiz as quatro correntinhas. Vou virar. Não, desculpa. Vou pregar no pano aqui, ó. Vira. E vamos fazer esse motivinho aqui. Aqui. Feito os seis pontos. Vamos fazer quatro correntinhas. E vamos começar a juntar aqui, ó. Quatro correntinhas. Nos arco grande, ó. Quatro correntinhas. Aqui. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Arco. Vira. Vamos fazer o picôzinho. Ó. Fiz o picôzinho. Nove pontos. Volto aqui no mesmo lugar. E prendo o arquinho grande. Ó. Então, já temos um, dois, três e quatro. Aí, daqui, a gente vai fazer quatro correntinhas. Vamos prender aqui, ó. E agora, vamos fazer só arco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Prende aqui. Quatro correntinhas. Quatro correntinhas. Vamos prender aqui. E aí, nove correntinhas. Certo? Estamos assim. Agora, aqui, eu fiz as quatro correntinhas. Prendi. E agora, eu vou fazer o arquinho. Com nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Vamos prender aqui no segundo pontinho. Depois que a gente prender, nós vamos fazer quatro correntinhas. E vamos prender bem aqui. Então, nós já temos um, dois, três, quatro, cinco. Vamos fazer quatro correntinhas. Vamos prender aqui no tecido. Vamos virar... As três correntinhas. Laço a agulha duas vezes. Vamos trabalhar aqui os cinco pontos. Que com as três correntinhas, dá exatamente seis pontos altos duplos. Certo? Terminamos os seis pontos. Agora, vamos fazer... Quatro correntinhas. E vamos juntar, ó. Pegar os arcos grandes. Quatro correntinhas. O arco grande aqui. Até lá no finalzinho. Certo? Aqui. Aqui. Pronto, gente, ó. Vou fazer o meu último. Agora, eu viro. Vou fazer o picôzinho bem aqui nesse pico aqui do barrado. Duas correntinhas. Três correntinhas. Ponto baixo. Então, nós temos um, dois, três, quatro. Quatro de um lado, desse lado, e um aqui no meio. Agora, nós vamos fazer quatro correntinhas. E vamos prender bem aqui, ó. Vamos fazer duas correntinhas, laça, um picôzinho. Agora, nós vamos fazer os picôzinhos desse lado aqui. Um, dois. Prende. Nós não vamos fazer mais nove correntinhas, tá? É só picôzinho. Um, aqui. Uma, duas correntinhas, um ponto alto, laça agulha, um ponto alto, duas correntinhas, prende, no mesmo local. Quatro correntinhas. Prende aqui. Duas correntinhas, laça. Fazer os meus aqui. Nós estamos assim, olha. Fiz um picôzinho onde tinha, ó. Aqui tem quatro, e aqui tem quatro, e aqui tem um no meio. Agora, eu já fiz as quatro correntinhas, ó. Vou prender aqui. Aqui não tem mais picôzinho. Vamos fazer as quatro correntinhas. Vamos prender aqui, e já vamos para o primeiro motivinho do segundo motivo. Ó, a gente vai fazer... Quatro correntinhas. Quatro correntinhas. Gente, é só repetição, tá? Olha. Aí, se eu tivesse medido, né? Eu já sei porque eu já desmanchei esse aqui, porque a filmadora papocou, né? Então, pronto. Aí, já vou prender ele bem aqui, ó. E aí, nós vamos lá repetir tudo de novo. Viro. Passo as três correntinhas. Laço a agulha duas vezes, e vamos trabalhar os seis pontos. Gente, fiz, ó. Primeiro motivinho do segundo motivão. E aí, ó, eu já virei. Vou fazer as nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. E aí, eu vou prender aqui no segundo pontinho, ó. Faço quatro correntinhas. Prendo aqui. Quatro correntinhas. Prendo no pano. Viro. Três correntinhas. Vamos fazer aqui, ó. Aquela partezinha de seis pontos. Fiz os seis pontos. Agora, vamos ligar, ó. Vou fazer quatro correntinhas. E vamos pra cá, ó. Olha como parece com o primeiro que a gente fez. Agora, a gente vira, ó. E vamos fazer o picôzinho. Ó, assim. Feito o picôzinho, vamos fazer as nove correntinhas. Um, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Prende aqui. Quatro correntinhas. Prende aqui, ó. Quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Aí, prende aqui, ó. No segundo pontinho. Quatro correntinhas. Quatro correntinhas. Prende aqui. Olha. Você aprendendo a fazer essa daqui, você faz todos os motivos, certo? Vou fazer mais um pouquinho desse. Agora, nós vamos fazer quatro correntinhas. Vou vir aqui no pano. E vou pregar bem aqui. Viro. Faço as três correntinhas. Laço a agulha duas vezes. E vamos fazer os seis pontinhos aqui, né? Então, temos dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Agora, nós vamos juntar. Vamos fazer três correntinhas. Quatro correntinhas. Vamos pegar os arco grande, ó. Um, dois, três, quatro. Vamos pegar esse aqui, ó. Vamos virar e vamos fazer o picôzinho. Esse aqui, ó. Feito o picôzinho, nós vamos fazer nove correntinhas. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Aí, a gente prende aqui, ó. Do lado do picôzinho, né? Quatro correntinhas. Vem pra cá, ó. E faz o arcão de nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E prende aqui, ó. Quatro correntinhas. Prende aqui. E nove correntinhas. Prende aqui no segundo pontinho com ponto baixo. Quatro correntinhas. E prende aqui. Olha como nós já estamos. Então, ele é todo repetição. Certo? Ó. É lindo, né? Ele. Fiz as quatro correntinhas. Preguei no pano. Viro. Três correntinhas. E vamos fazer os seis pontinhos aqui. Feito os seis pontinhos, agora nós vamos juntar. Duas correntinhas, três e quatro. Assim, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Prende aqui. E aqui nós vamos fazer um picôzinho. É só virar e fazer o picô. Olha. Fiz o picôzinho e as nove correntinhas. E vou pregar ele aqui com ponto baixo no ladinho do picôzinho. E assim, opa. Prendi o arquinho, fiz quatro correntinhas e vou prender aqui. Agora, aqui nós vamos fazer só arquinho com as nove correntinhas, tá? Quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. E prende aqui, ó. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E prende no segundo ponto. O meu está assim, vocês já sabem fazer esse aqui por esse. Eu vou terminar o meu pra gente finalizar. Como eu finalizo aqui, como se você fosse terminar no seu pano de prato ou na sua toalha. Pronto, pessoal, terminei o meu segundo motivinho, certo? Agora, nós vamos finalizar aqui como a gente iniciou, ó. Terminei ele aqui, faz de conta que eu terminei o meu pano de prato, a minha toalha, né? E aí, eu vou finalizar assim, ó. Aqui eu faço um ponto alto duplo, ó. Assim. E agora, vizinho a ele, eu faço um ponto alto. Pronto, e agia, e aí a gente corta e finaliza guardando as sobras de linha, olha. Lindo e maravilhoso, né? Então, até em breve.